A maior prova futebolística do país, o Moçambola, edição 2023, arranca já neste sábado. Mas em Kilimane, o ferroviário de Kilimane, que representa a Zambésia, só deixa o seu sintético no domingo, diante do Costa do Sol de Maputo. Há escassos dias para a realização do primeiro jogo, os locomotivos de Kilimane garantem que aquilo que tenha sido recomendado pelas entidades que velam pelo desporto moçambicano foi cumprido dentro dos parâmetros. É preciso ter os balinhários com condições exigidas, portanto estamos a dizer água corrente, tem que ter tudo aquilo que é necessário para ter no balinhário. E nós conseguimos atingir isso. O campo tem que ter a relevância de condições, pelo caso de a relevância sintética adequadamente penteada, e isso conseguimos. Agostinho Conde explicou também que o recinto principal que acolhe os jogos havia perdido chapas de zinco nas bancadas, como consequência do ciclone Fred que assolou a cidade. Mas também foi uma oportunidade para fazer alguns retoques nas infraestruturas. Nós tivemos que reabilitar o balinhário, fazer a cobertura da bancada sombra, que tinha sido afetada pelo ciclone Fred. Tivemos que mexer um bocado o campo, porque por causa da contingência de água a relva sofrer, tivemos que voltar a mexer. E o que se adiantar é que tivemos uma gastoria, conseguimos a 100% concluir com os trabalhos conforme a exigência da federação. E temos o campo aprovado, por isso vamos ter o jogo marcado, ou o jogo já foi marcado na próxima semana. Enquanto o dia do jogo não chega, a direção do ferroviário de Kilimane não cruza os braços, vai mexendo tudo o que for necessário. E quando olham a folha de cálculos, os números das despesas rondam em cerca de 700 milimitricais. Refira-se que a primeira jornada de Tóquio Ferroviário de Kilimane recebesse o coxa de sol de Maputo.